O projeto de extensão a Lei de Incentivo à Cultura tem como objetivo promover o conhecimento sobre a gestão cultural no país, compreendendo o funcionamento e as potencialidades da Lei de Incentivo à Cultura, seja a lei federal, estadual ou municipal. Tivemos como resultado neste semestre a produção de um portal onde estão sendo inseridos oito estudos de caso realizados junto a empresas que tiveram seus projetos aprovados, como a Natura Musical, a Casa Fiat de Cultura, o Instituto Inhotim e o Galpão Siniorto. Nesses estudos de caso, os alunos realizaram entrevistas com os gestores e com os artistas, além de pesquisas. Para o semestre que vem, o foco é a elaboração de projetos e a captação de recursos, seja do ponto de vista das empresas ou dos artistas, além de palestras com convidados da área de gestão cultural e produção cultural e a elaboração de um projeto piloto por cada grupo. O projeto de extensão da UNA é uma oportunidade ímpar para nós, alunos, no sentido de que as unidades curriculares acontecem em paralelo com o projeto de extensão. Então, é uma oportunidade ímpar de nós podermos aplicar esses conhecimentos adquiridos nas UCs, trazendo isso para dentro do projeto de extensão. E ainda mais, podendo ver o impacto disso na sociedade, no cliente real, porque são projetos com clientes reais. Tem sido muito gratificante. Eu estou tendo a oportunidade de produzir um portal de notícias, projeto de leis de incentivo à cultura, e isso tem me dado muito ânimo, muito engajamento para poder aplicar esses conhecimentos adquiridos dentro do projeto de extensão. Como uma das demandas era selecionar uma empresa e entrevistar pessoas que nos dissessem sobre a relação com a lei de incentivo à cultura, foi o projeto que me deu a oportunidade e a honra de conhecer o Chico Pelúcio e um pouquinho da trajetória do Galpão Sini Horto, além das dificuldades e das conquistas de um dos artistas que foi selecionado pelo edital Cenas Curtas, do próprio Sini Horto. E por ter feito teatro lá atrás, isso foi muito marcante e muito especial para mim. Eu gostaria aqui de parabenizar a UNA por essa cadeira de extensão sobre cultura, sobre a gestão da cultura. É um tema que já deveria estar mais incluído no conteúdo das universidades e num momento como este se faz urgente e necessário. Foi muito legal o encontro com as alunas e foi muito bom ter falado sobre a gestão do Galpão Sini Horto. Espero que dê frutos.